E aí pessoal, bom, hoje eu quero dizer pra vocês mais um vídeo aqui da demo do World Soccer Winning Eleven 2015 aqui, novamente na versão do Playstation 3, tá? Quero dizer pra vocês algumas coisinhas antes de começar o vídeo, tá? Que eu estou olhando gameplays do Winning Eleven 2015, PS 2015, de Play 4, e estou, mano, vou falar a verdade pra vocês, estou pagando pau pra caralho, eu estou louco pra pegar essa versão, eu estou louco pra jogar, vocês não tem noção. Agonia que eu estou em ver gameplays do Playstation 4, vou até deixar aí na descrição a gameplay do meu amigo Jonas aí, ver o vídeo do cara que tá da hora pra caralho, e ter que jogar essa versão do Play 3. É que a versão do Play 3 tá ruim, que a versão do Play 4 tá foda pra caralho, tá ligado? Então dá uma agonia interessante, mas é bom eu trazer esse vídeo pra vocês ali, esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês verem a diferença, né? E também conhecer aqui os times no Play 3, tá? E também, enfim, 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 vamos lá jogar, eu tenho que matar vontade desse jeito, é o único jeito que eu posso, e vai ser o único jeito que eu vou poder, não vai ter jeito, tá? Então tá, no vídeo de hoje, eu vou jogar aqui um clássico italiano, vou jogar aqui Juventus e Napoli, tá? Juventus e Napoli, aqui no Konami Station, Station, que que é Station? Vamos lá então, tá Superstar, 10 minutos, beleza, vamos lá então, vamos escolher aqui, e aproveitar pra ver aqui os overais dos jogadores da Juventus de Turim, tá? Temos aqui com o Jean-Louis Buffon 88, quem é Lichtenstein aqui, né? Eu vou mudar aqui, a... Perdão, tô com um pouco de tosse, pessoal, deixa eu, como que eu faço aqui pra mudar o... A gameplay, a... A trilha sonora tá legal, cara, tô ouvindo as músicas aqui, tem umas músicas legais. Vamos lá então, vamos jogar aqui, nessa formação, 4-5-1. Pera aí que eu vou dar uma tossida aqui, pera aí. É, isso aí é a morte chegando, né? Beleza, então 4-5-1, vamos lá então, vamos dar uma arrumada aqui no time então, da Juventus. Vamos pra line-up aqui, vamos jogar com Barzagli e Giorgio Chiellini, tá? Barzagli e Giorgio Chiellini, na direita vamos botar o Cáceres, na esquerda vamos botar o Evra. Se bem que a gente podia botar, se bem que a gente podia botar o Lichtenstein ali na direita, mas não, vamos jogar com esse aqui. Vamos jogar aqui com Paul, Pogba e Vidal. Na direita aqui vamos botar Cláudio Marquisio, se bem que acho que ele não vai funcionar tão bem aqui. Vamos colocar então Giovingo, vamos colocar Giovingo. Tá, ali na frente, lógico que não vai ser o Lioriente, né? Lógico que não vai ser o Lioriente, vai ser, cadê Andréa? Andréa Pirlo, se vai jogar de meia atacante e sozinho ali o senhor Carlos Tevez. Tá, esse aí é o time da Juventus de Turim. Aí do outro lado ali temos o time do Napoli, com Rafael Cabral, Albiol, Federico Fernandes, Zuniga, Gula, Inler, Jorginho, Calerron, Hansik, Mertens e Higuaín. Vai ser bom também comprar também, porque o Napoli é um time disponível na demo do FIFA. Está aqui também no PES, né? Pode ver que o Napoli está bem, está bem, né? Está nas duas demos, está cheio de graça. O time do Napoli e o time do Barcelona também estão disponíveis nas duas demos. Tá, vamos lá então. Começar a partida aqui no Colame Station. Cara, eu vou começar aqui mais uma partida. Eu quero dizer alguma coisa para vocês aqui. Está vindo um público novo aqui no canal e fazendo as mesmas perguntas sobre vídeos de Play 3, tá? Porque a imagem é um pouco embaçada. Por que, meus amigos? Eu tenho a GameCapture HD 1, tá? Que ela não é por HDMI, e sim por vídeo componente. Ela é em HD 720p, mas é vídeo componente. Então a qualidade fica assim mesmo. Não tem o que fazer. Ou quem está reclamando me dá o meu gato. Ou vai continuar assim, porque o bagulho é louco. Vamos lá, então rolou o melão. Mas pelo menos está em HD, tá? Não é aquela coisa que você fala Nossa Senhora, que imagem bonita. Mas está em HD, pelo menos, né? Dá para dar um realzinho. Dá para dar um real, né? Vamos lá, então. O melão já está rolando para Juventus e Napoli. Napoli e Juventus. Vamos pausar, então. Antes de mais nada, para mostrar aqui a face dos jogadores de ambas as equipes. Vamos lá, então. Beleza. Está Jean-Louis de Buffon, hein? Olha só, muito foda, hein? Está da hora as passas aqui. Giorgio Chiellini. Temos também aqui o Andréa Barzagli. Temos também aqui o Cáceres. Aí está o Cáceres. Temos também aqui o Evra, ex-jogador do Manchester United. Hoje jogador da Juventus de Turim. Temos aqui Paul Pogba. Temos também aqui o Arturo Vidal, com uma cara de maconheiro. É a situação aqui, né? É a situação. Olha lá. Aí, pronto. Aí é o Arturo Vidal. Beleza. Temos aqui... Tchau, vim! Parece que todos os jogadores dessa time estão com a face licenciada, hein, meus amigos? Temos também aqui o Azamoa. Aí está o Azamoa. Temos também Jesus. Digo, digo, Andréa Pirlo. Temos também aqui Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, aí. Aí o Rafael Cabral, também com a face licenciada. Na verdade, ele está meio com cara de batata, mas está licenciada. É uma face licenciada já desde 2013, se não me engano, o Rafael Cabral. Enfim, temos aqui o Federico Fernandes. Temos aqui Raul Albiol. Zúniga. Neymar deve ter gostado dessa imagem aqui, hein? Temos aqui esse cidadão aqui, não sei por seu nome. Temos o Jorginho, que nunca vi na minha vida. Inlan joga muito. José Calejón. Aí está José Calejón. Deixa eu dar uma mexida aqui para ele abrir os olhos. Aí está José Calejón. Fechou o olho, abriu de novo. Que beleza, hein? Temos aqui Dries Mertens. Jogador belga aí. Que beleza. Temos aqui também o Hansic com cabelo de vassoura. Aí está Hansic. Que beleza, hein? E temos aqui Gonzalo, né? Gonzalo na fronte do time napolitano. Nem sei se assim se pronuncia. Sai do gol de Androide Buffon. Grande goleiro que é. Um overall merecido. 88, tá bom. É 88 mesmo que o Jean-Louis de Cato. Não é 82 não, viu? Não é 82 com 75 de reflexo. Você está louco a botar 82 para o Buffon? Você está ficando maluca? Aí, ó. Para indicar que o mesmo que é 88 que o Jean-Louis de Cato. É 88 que o Jean-Louis de Cato. Porque o Jean-Louis de Cato é foda. Aí está. Pô, Pogba. Manda a bola na frente no Jorginho. Jorginho que serve Carlos Tevez. Carlos Tevez manda a bola na frente buscando o André Pirlo. Faltou um pouco de pace. Mas voltou com o Asamoa. Asamoa arrancou. Deu pro gol. Uma porra do Asamoa. Uma hora eu vou chamar ele de Asamoa. Outra hora eu vou chamar ele de Asamoa. Que bagulho é louco. De Asamoa. É. Para fora. Beleza. Estou começando a me acostumar aqui com o PES 2015 da geração passada. Mas lembrando que eu vou pegar o jogo no PC, tá? E vai ser uma experiência completamente diferente. Por quê? Porque vai ser entre essa versão que eu estou jogando e inferior ainda à versão do PS4. Vai ser diferente. Vamos ver. Estou curioso para ver como vai estar essa versão do PC. Eu não entendi qual foi a Konami nessa situação. Por que entre uma e outra? Por que, tá ligado? Não tem sentido. Realmente não tem sentido. Mas enfim, vai entender, né? Cada hora que a Konami faz uma loucura, está cheio de graça, né? Ali, o pessoal da Konami. Foi falta ali de Arturo Vidal. Ele mesmo. Arturo Vidal. Vai bater a falta então o Inler. Tocan, Ilan. Inler. A bola na frente vem chegando o time do Napoli. Chute de Rancic. As animações do goleiro tem algumas novas também. Estão interessantes. Essa sim do Gianluigi, o jeito que ele pula ali. Aparentemente é nova. Não tem o tiro de meta então. Vem aqui, tchau. Vai bater para o André. Vai bater o André Barzagli. André Barzagli serve para... Evra. Evra domina para o time do... E faz esse passe ridículo, né? Puta passe horroroso do Evra, né, meus amigos? Bola na frente. Esse aí é Gonzalo Higuaín. Perdeu uns gols na final da Copa do Mundo, meus amigos. Eu vou falar para vocês, hein? Na verdade, se não fosse esse negócio de briguinha aí... Esse Carlos Tevez, meu atacante aqui no jogo de hoje... Se o Carlos Tevez tivesse sido convocado... E o gol do Jovinco... É da Juve... Jovinco marcou o gol da Juventus. Que golaço de Jovinco. Ainda continua aquele negócio de cair FPS aqui na comemoração. Porque realmente eu acho que o gráfico é muito... Muito foda. O gráfico do PES 2015 está muito foda. Mas continua aqui no Play 3, continua bem parecido. Se não igual ao do PES 2014. E continua esse negócio de queda de FPS aí. Até porque eu acho que o gráfico é muito foda para o PlayStation 3. Muito foda mesmo. Aí eu atirar a bola do Wienler. Aí o Jovinco se aproveitou, tomou na frente. Bateu de direita no cantinho, sem chance para Rafael Cabral. Balançou o capim no fundo do gol. Ali o Jovinco. Como eu estava falando para vocês... Se Carlos Tevez tivesse sido convocado, tá? E estivesse na fronte, ali na final, contra a Alemanha. E Angel de Maria não tivesse se machucado... A Argentina tinha levado a Copa fácil, meus amigos. É a minha opinião. O que vocês acham? O gol pra fora, Rancic, meus amigos. Eu acho que se tivesse Carlos Tevez e Angel de Maria ali naquele time ali, meus amigos... A Alemanha não seria nada. Não seria tetra hoje. Mas que bom que eles não estavam ali, né? Que bom. Que bom para nós brasileiros, né? Porque imagina a Argentina ganhar uma Copa dentro do Brasil. Nunca veremos, meus amigos. Pelo menos nós. Nós que estamos vivos no dia de hoje. Não veremos. Jovinko. Bateu para o gol. Chute de... Ih, o Jovinko. Vamos lá, rapaz. Chute de Jovinko. Um chute colocado. Fnech shot. Estou fazendo bastante gol ainda com o Fnech shot, tá? No pés. É uma coisa que os caras deviam dar uma derfadinha aí. Pés do midoso. Alguns jogadores só. Você não tinha opção de chutar colocado, né? Apenas alguns jogadores sabiam chutar colocado. Era o caso do Neymar e do Messi. Quem sabia chutar colocado era sempre caixa. Se você puxava pro meio, chutava, né? Porque ele ia chutar colocado e ia fazer gol. No pés do mid13 foi adicionada essa opção de chutar colocado. E era bem, bem forte essa opção. Pés do mid14 nem se fala. Aqui no pés do mid15 parece que tá um pouco forte ainda. Mas não tanto. Até que dá pra dar um migué. Não sei. Pelo menos aqui no PS3. Quando você puxa pro meio, chuta bem colocado no cantinho. Nenhum goleiro do mundo pega. Quicando a bola, sabe? Não é aquela bola no ângulo, sabe? Aquela bola aí quicando, assim. O goleiro não pega. Iguaim. Iguaim puxou. Cáceres tirou. Tirou bem. Pou, pou, ba. Esse aí é Chavinco. Chavinco serve André Apillo. Domina o Jesus. Bola, bola no nosso atacante solitário aqui, Carlos Tevez. Vamos dar um drible aqui. Olé! Esse é o Tevez que a gente gosta. Chuta pro gol, filho. Olha só! Belo chute de Carlos Tevez. Deu um drible ali com quadrada e X. Depois puxou pro meio e chutei pro gol. Rafael Cabral não sabia nem onde estava a bola. Não sabia que dia era hoje. Se era segunda, se era terça ou se era quarta. Se era Rafael Cabral. Agora vai ver o Zúriga. O Pirlo ganhou de cabeça. Que medida é essa? Beleza, mas acontece, né? O que acontece? Zúriga. Chuta a bola na frente. Busca ali o cidadão. Tava lá o Evra tranquilo e sereno. Vai a Zavoa. A Zavoa domina, manda bola no Giovinco. Giovinco serve Carlos Tevez. Carlos Tevez serve André Apillo. Que serve Carlos Tevez. Que bate pro gol! Aieee! É da Juve de novo. É de Carlos Tevez. Carlos Tevez marca um golaço, meus amigos. Olha lá. Começou tudo com o Evra. O Evra virou pro Domingo. Domingo serviu Carlos Tevez. Carlos Tevez mandou pra Pirlo. Pirlo dominou, mandou pro Carlos Tevez. Carlos Tevez pegou e chutou no cantinho de novo, meus amigos. Um golaço. Um gol trabalhado. Gol que eu não conseguia fazer no PES 2014, não, meus amigos. Gol que eu não conseguia fazer no PES 2014, não, hein. Gol trabalhado, gol bonito, gol legal de Carlos Tevez. Balançou o capim no fundo. O gol, realmente, uma narração que faz falta, né? Tomara que ela venha bem bonitinha, né? No PES 2015, né? Tomara que o Silvio Luiz venha bem arrumadinho no PES 2015. Porque, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta passezinho, sem vergonha. Cai entre nós, cortado por... Aí ele não fala ninguém. Ninguém é obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Ninguém é obrigado. Porque ela vinha bem direitinho no Pro Evolution Soccer 2015. Lembrando que a demo de Pro Evolution Soccer, né? No caso aqui estou jogando o Winning Eleven. A demo do Pro Evolution Soccer vai ser na hora do dia 23, tá? Não sei se serão os mesmos times dessa demo aqui do Winning Eleven. Eu espero que não. Espero que tenha seleções também. Porque até naquelas demos da Gamescom, lembrando, diga-se de passagem, que o PES foi escolhido o melhor jogo da Gamescom, né? Faz o que eu quero falar. Na categoria Esportes. Lembrando que tinha seleções apenas, né? Naqueles vídeos que foram lançados da Gamescom e de diversas demos jogadas mundo afora do Pro Evolution Soccer. Então eu achei até estranho essa demo aqui do Winning Eleven ter vindo com times em vez de seleções, né? Eu espero então que venha seleções na do PES, né? Eu jogo, quando eu quiser jogar com seleção, eu jogo o PES. Quando eu quiser jogar com time, eu jogo o Winning Eleven. Pronto. Resolvido minha vida. Jovinco, manda a bola no Pirlo. Jovinco está morto no campo, né? Está quase falecendo ali. Esse é o Tevez. Tevez dominou, partiu a semelhança. Tirou bem Carlos Tevez. Carlos Tevez, olha aí, está cheio de gás com Carlos Tevez. Aí agora sobrou no Andréa. Andréa Pirlo puxou para o meio, bateu para o gol! E da Juve de novo! Um golaço de Andréa Pirlo, meus amigos! Que paulada de Andréa Pirlo! Meu Deus! Chora, Rafael. Chora. Chora que a vida é triste mesmo para o seu lado no dia de hoje. Hoje não é seu dia, Rafael Cabral. Olha o Carlos Sérgio. O primeiro fez festa ali, olha. Passou lotado os aguentos. Olha lá. Aí tirou, sobrou o Pandé. Andréa segurou o Winkler no corpo, dominou, puxou e bateu com a perna esquerda. Que golaço de Andréa Pirlo! Olha lá. Confira comigo no replay. Olha lá. Segurou o Winkler, puxou para trás. Aí deu um toque na frente e deu uma bica. Meu Deus! Que golaço! Meu Deus! Eu não tinha visto que era um golaço absurdo desse jeito, não. Não, volta aqui para a bola. Não, volta para a bola aqui. Vai, vai, vai. Rapidão, rapidão, rapidão. Vamos lá. Ó, ó, ó. Vamos por trás agora. Vamos por trás agora. Vamos por trás. Ó, ó, ó. Andréa. Vamos ver onde vai entrar a bola. Tava-ri! Ali o goleiro do mundo pega. Nenhum goleiro do futebol mundial pega essa bola. Três para o time da Juventus. Zero para o Napoli. É, meus amigos. É, tá legal. Tá foda pra caralho. É uma coisa que em Pro Evolution Soccer 2014 era bem raro de se fazer, viu? Esses gols assim. Interessante. E animador. O toque do Zuringá para frente e tiro de meta para Jean-Louis de Buffon. Temos aqui um pouco de seleção italiana, né? Lembrando que o Pirlo tinha aposentado da seleção e voltou agora. Voltou para jogar na geração aí Euro 2016. Provavelmente depois da Euro, ele deve se aposentar da seleção italiana. Beleza, vamos lá então. Dois minutos de acréscimo. E o tempo rolando ali em cima. Isso legal pra caralho. Falei pra vocês no último vídeo. Vai, Andréa. Vai, Andréa. Vai, Andréa. Vai que é tu, Andréa. Ixi, não passa ninguém. Vai bater de novo. Bateu pro gol. Mas aí era a perna direita. O juiz apita pra terminar o primeiro tempo do jogo. 3x0. O primeiro tempo foi o jogo. O que acabou? O jogo? Eu não lembro. Half time, pô. Vamos pro segundo tempo ainda, pô. Tem jogo ainda, meus amigos. Tem jogo ainda. Rolão melão. Começa a segunda etapa. Eu esqueci. Lembrei agora que eu botei 10 minutos nessa virosa. Tem a opção de 7 minutos agora. Eu não lembro se tinha essa opção, não. Eu acho que o tempo padrão vai virar 7 minutos agora. E eu gosto de 10, né? 10, 10, 10 minutinhos. É bom, né? 10 minutinhos é bom, né? Vambora. Asamoa. Ele não pode fazer uma marcação. Manda a bola na ficha. Teves. Tirou o Raul Albiol. Esse é Calerone. Igual em lá. Calerone. Olha só. Olha só. Esse é o futebol arte do time da Juventus. Futebol arte do time da Juventus. O Jovinco tá morto. Eu já falei isso pra vocês, né? Nossa senhora. Vou tirar o Jovinco. Não dá não. O cara tá falecendo ali no campo, né, meu? O cara tá vindo a óbito. Vindo a óbito ali. O Jovinco. Jogou muito o Jovinco. Jogou muito. Mas agora eu vou botar Claudio Marquise no seu lugar. Eu sei que não é tão bom ali pra ele. Mas ele vai jogar. Eu vou botar o Pepe também. Simone Pepe. Mas eu vou botar o Claudio Marquise. Porque Claudio Marquise é um grande craque do futebol mundial. Aí o Cáceres tirou. Esse é Paul Pogba. Devolveu a bola Paul Pogba. Esse é Gonzalo. Já perdeu a bola pra Azamuva. Jovinco. É, realmente o cara tá falecendo no campo. Porque não sabe nem o que tá fazendo. O cara, realmente, o coração dele tá 278 batimentos por minuto. Ele deve tá falecendo no campo. Cruzamento deu no lance. É... É... Vassoura marca o gol do Napoli. Olha lá. Aí que eu passo num clear menos na sua vassoura. Tá cheio de graça o Hansic, hein. Tá cheio de graça o Hansic. Gol do Napoli. Gol do Napoli. Vamos, vamos, confira comigo. Vamos ver o replay que é legal pra caralho. Olha lá. A bola nas costas do Cáceres. O cruzamento no meio das pernas do Cáceres. E o gol do Vassoura. Sem reação pra tia Luiz de Buffon. Tô achando os goleiros meio sem reação quando a bola vai no canto. A gente devia dar uns pulos loucos aí. Entrou o Marquise. Entrou o Marquise. Temos sangue novo no time da Juventus de Turim. E o nome dele é Claudio Marquise. Já começou cheio de graça, hein. Foi falta ali só que o bandido, né. Já sabe, né. O cara é bandido mesmo. Ladrão. Aí ele... Aí ele não apita nada. Tira. Beleza. Jorge Oqueline. Passa boa. Tem um passezinho sem vergonha cá entre nós. Cortado por... A bola lá na frente. Jean-Louis. Que defesa, meus amigos. Olha lá. Caiu de joelho. Hum... Que coça triste, né. Que animação é essa? Quem cai de joelho assim? Não. Chute de Gonzalo. Defesa de Jean-Louis. Não é seu dia, não, Gonzalo. Não é seu dia, não. Quer dizer... Quase nenhum dia é dia de Gonzalo, né. Porque depois daquela final da Copa ali, o cara deve sonhar com aqueles lances perdidos. Todo dia. Cabeçada de Inler. Pra que fazer essa cena, hein, Jean-Louis? Não entendi qual foi. Ih, rapaz. Tira a Poupogba. Isso. Tira. Tira a Poupogba. Meu Deus. Meu Deus. O chute pro gol. Jean-Louis de Buffon. Tem goleiro, meus amigos. Essa bola ia entrar. Chute do Gonzalo, hein. Calerron. Não ia entrar não, né. Mas pra prevenir, né. Melhor prevenir do que remediar. Esse ditado é bom, hein. E é novinho, hein. Ditado de 1722. Chute pro gol. Chute pra fora. Só dá lá por aí agora, hein. Chute perigoso ali do lateral esquerdo. Ou foi do Mertens? Não sei. Só sei que nada sei. Chuta pra frente. Jean-Louis de Buffon. Grande goleiro que é. Ninguém pegou. Quem pegou foi o Gohan. Gohan. Vou chamar de Gohan. Tira. Faltam, hein. É. Ô, tá roubando, hein. O Pirlo tá falecendo também. O pessoal tá falecendo rápido nesse pésimo e quinze. É isso que eu tô percebendo também, viu. Tá um falecimento em excesso daqueles jogadores aqui no pésimo e quinta. O vai sair o André Pirlo. Mas não tem ninguém, né, meu. Nossa, o Marquiso tá certinha pra baixo. Agora que eu vou ver. Vamos botar o Isla aqui, né, meu. Botar o Vidal na frente e bota o Isla. Porque não tem jeito. Eu podia botar o Isla na frente, né. Mas enfim. Jogador chileno, botar mais um chileno no time. Já tem um, botar outro. Opa, aqui pra trás. Domina Inglaterra. Até o jogador do time dos caras também morre. Será que é porque eu botei em dez minutos e o jogo não programou direito? Pode ser isso também. Tirou o Marquiso em córnero pro time do Napoli. Vai fazer alteração. Uma alteração feita. Eu pulei a animação sem querer. Entrou o Isla no lugar do André Pirlo. Jogou muito também. Fez um gol. Nossa, o que que é isso? Oh! Que absurdo. Tá ligado? Junto pro gol. É... Vassoura marca mais um gol. Hansik. Olha que absurdo o gol que o cidadão perdeu ali, né. Aí eu fiz uma cagada maravilhosa ali com o cidadão Evra. Aí o toque maravilhoso. Da hora esse toque aí do Zúriga. Chute de vassoura. Gol do Napoli. Vai empatar os caras. Vai empatar ali. Mas o gol eles empatam. Pelo amor de Deus. Pro Lomelão. 3x2 pro time da Juventus. Que beleza, hein. Dois gols de vassoura. Dois gols do Napoli. Vamos embora então com o Asamoa. Não passou ninguém, né. Eu esperando o cara passar aqui. Não passa ninguém. Claudio Marquiso. Marquiso serve o Vidal. Vidal serve o Asamoa. O Asamoa tirou bonito. Chute pro gol. Rapaz. Um chute interessante de Asamoa. Tiro de meta. Para Rafael Cabral. Bota essa bola direita. Essa bola tá errada aí, meu. Põe a bola direita aí. Pronto. Isso. Chute pra frente. Em direção a José Calerón. Domina Isla. Sangue novo. E já fez essa cagada aí. O problema é que o Sangue novo tá show de bola, né. O Asamoa também tá falecendo dentro de campo. Ah, beleza. Tá um falecimento em massa. Zúniga. Não. Por favor, né, meus amigos. Por favor, né, meus amigos. Desculpa tá fazendo esse evento. Por favor, né, meus amigos. Tá cheio de graça, menino. Que quebrou o menino Neymar. Ó lá. Ó lá. Vamos lá. Confira comigo no Airplay. Ó lá. Olha o que o Homem fez. Que coisa bonita. Tá bugando tudo o short dele ali. Vocês viram. Ó lá. Que coça. Que coça. Bem que ele atravessou o outro ali. Mas é irrelevante isso. Mas que coça, não. Que coça, não, Zúniga. Cruzou o Vassoura. Imagina o Vassoura faz um retiro com esse nome. Não, não, né. Jean-Louis de Buffon. Viral. Nossa Senhora. Vai. Vai, Cláudio. Cláudio manda a bola na frente. No Tevez. Nem se fosse o Wilson Bolt pegava assim. Ó o Zúniga fazendo caralho. Não, não, não. Tira a Zamoa. Domina no meio o Isla. Aí o Isla toca na frente no Arturo. Arturo domina. Ah. Não consigo mais fazer jogada. Saiu o Pirlo e acabou o time. Saiu o Pirlo e acabou o time. Acabou o time, tá? Saiu o Pirlo e acabou o time, tá? Saiu o Pirlo e acabou o time, tá? José Calejón. José Calejón, né? Porque, né? É José Calejón. Iguaim. Tira. Tira do Vassoura. Ih, a bola lá na frente. Vai empatar. Só isso que eu falo pra vocês. Os caras vão empatar. Não fala mais nada no dia de hoje. Entra o Insigne. Saiu o Mertens. Cruzamento. De ouro no lance. Tranquilo e serena. O Jean-Louis de Buffon. Isola. Quanto mais longe do meu gol, melhor. O cara subiu mais que o ultra-central ali. Vambora. Ó a bola na frente no Vassoura. De ouro no lance. É. 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 Tomar no olho do cu. Mais um gol de Vassoura. Mais um gol do Napoli. Eu não vou falar mais nada. É. Não passa. Pode. Daqui um pouco o lance do PES. 2037. E eu vou estar tomando o gol até agora do Vassoura. Até agora não. Até lá, né? Agora é agora. Lá é lá. Temos que saber isso. Profeta chamanha. Profeta não, né? Filósofo. Profeta é uma coisa. Filósofo é outra. Ó lá. Hoje eu tô falando monta e de abóbora, né? Só falando abobrinha. Vai. Vambora. Arturo Vidal. É lá. Deixa eu ver. Raul Albial com cara de piquetida. Virada não. Virada já é demais. Aí você já tá querendo muito. Já. Mal chegou. Já quer... Já quer sentar na janela já, meu amigo? Raul Albial. Manda pro morto José Calerón. José. É José. Vassoura. Ingler. Manda a bola na frente. Buscando Calerón. Tá tranquilo e sereno aí. Estamos mostrando ali o tempo dos acréscimos. Estamos em 91 minutos. Isso é uma coisa bem legal. Uma coisa básica. É muito legal. Não parar o tempo ali e mostrar os acréscimos. Coisa básica, né, meus amigos? Mais coisa que esse jogo de futebol não tinha até hoje. É. Estamos aí agora com 93. Tira. Tira, Giaccherini. Tira. Tira. Essa porra. Também não vamos com extra time e nem penalidades. O Juiz Apita pra terminar o jogo. Três para o Juventus. Três para o Napoli. Um jogaço. Vimos aqui hoje um jogaço. Um show de futebol. Três para o time do Napoli. Três para o time do Juventus. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Mais um vídeo da dentro do Winning Eleven 2015. Nem sei se vai ter mais, tá? Porque eu quero jogar peça. Me leve, mas nem leve, né? Mas eu quero jogar peça. Um abraço a todos. Valeu, falou.